Bom, então a gente dá início ao nosso décimo encontro do Clube do Livro Fala Preta. A gente está nesse mês com o Caminho de Casa, da Ia Gyasi, não sei como pronuncia, né? E é um livro de gerações, né? É um livro desse passeio de gerações, de famílias, dos impactos, né? Do que tem do legado, né? De cada geração uma na outra, né? Nas histórias. Então, um livro bastante interessante, assim, tanto na perspectiva da africana, quanto lá, estadunidense, né? Com a galera que foi pra lá e com a galera que cá ficou, né? Nas comunidades. E é isso. Essa é a introdução. Vou deixar o Marcos falar. Aquela já designando o Marcos. O que você achou, Marcos? Então, eu achei bem interessante essa questão dela partir de um ponto principal aí da família, né? Logo no começo do livro, você já vê a arte, você acompanhar a arte genealógica da família. E eu achei que até que ia ser poucas pessoas, acho que eu não ia contar a história, mas, meu, ela contou a história de uma geração enorme, né? De uma pente de gente. Bem grande, ao longo do tempo. E foi interessante que ela pegou e conseguiu fazer, como você falou, essas duas pontes. Uma família que ficou na África e outra que foi para os Estados Unidos. Sim. E as dificuldades das duas, né? Então, assim, a mesma que foi para os Estados Unidos, também teve várias dificuldades e passou vários perrengues. E, nossa, cadê o outro pra caramba, hein? Eu achei bem legal, assim, essa parte. Como você falou lá no chat, lá, às vezes você ficava até meio perdido, né? Porque você saía de uma história, daqui a pouco você ia começar a falar outra história, e aí você tinha que olhar lá para o início, mas de quem que ela estava falando? Aí ela sempre ia alternando, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Sim. Você não pegava de quem que era. Legal, legal. E você, essa coisa do ter chorado, do ter se emocionado, você tem, assim, qual foi a história que você... Eu não sei se eu vou lembrar, mas é uma hora de uma... Entre um filho e uma mãe, assim, teve um... Coisa da cicatriz? É, eu acho que foi. Eu acho que foi da cicatriz aí que teve um momento ali que teve um... Acho que a mãe e o filho ali começaram a conversar, ou ele... Alguma coisa, assim, que eu falei, nossa, aquela parte foi chocante. Eu vou ver se eu acho que ele me viu depois, mas... Aquela parte dele foi bem emocionante, assim. Sim. É, eu... Eu sempre fico muito tocada, assim, com a questão das... Dos cortes, cara, que a escravidão fez nas pessoas, sabe? Nas famílias, assim. Eu sempre, assim... Essa coisa da separação, essa coisa... Por exemplo, me tocou muito a história do... Era cojo que ele, né? A mulher dele ficou grávida e quando ele chegou em casa a mulher dele não estava mais em casa. Né? E ela ficou desaparecida, né? E ela estava grávida. Ela foi capturada pelos brancos, né? Ela foi vendida. Tipo... Cara, aquilo dele é, assim... É tão destrutivo. Assim, é destrutivo, porque imagina, né? Assim, primeiro risco, porque ele já... Aquela história já desenha a tensão que eles já estavam vivendo, porque eles já estavam livres, né? Eles já eram... Naquele espaço eles eram escravos livres, né? Libertos. Mas veio aquela lei, que não sei o quê, que aquele escravo... E é isso muito louco, né, cara? Você pensa que, pô, já passou décadas do negócio. Ele tá lá de boa. De repente, baixa uma lei dos brancos, que é... Aquele escravo que fugiu em 1900 e bolinha. Não importa quanto tempo tenha se passado, a gente vai capturar eles de volta. Né? Tipo assim... Então, você... A pessoa já construiu uma vida e, de repente... Ela volta, cara. Assim, é... É muito cortante. É muito desestruturante. E aí, o quanto que ele já estava com medo. Tanto é que ele até brigou com ela. Era feio, né? Quando ela esqueceu o documento. Porque, então, eles tinham que andar. Isso me lembrou também essa coisa do... Atual que a gente fala. Até daquele menino com a bicicleta, né? Dos pretos terem que sair na rua com os documentos. Com a nota fiscal. Com não sei o quê. Porque você não sabe se vão te abordar e se você vai voltar pra casa. Secou? Isso me conectou com esse momento atual que a gente ainda vive, né? Quando ele brigou muito com a esposa. Tipo assim... Porque ele chegou em casa e viu que o documento estava na cama. E ela tinha saído. Ou seja, ela esqueceu de sair com os documentos que indicavam a liberdade dela. E aí, ele falou que ele até se sentiu mal de ter brigado com ela. Mas ele acha que valeu, né? Porque... Porque aí ela não esqueceu mais. Assim, eu... Caralho, velho. Caralho. É muito... Eu lembro... Não sei se você já assistiu um filme. Eu não vou lembrar o nome. Eu lembro do que eu assisti com a indicação na faculdade. Que era de um senhor de idade. É um filme ficando, né? Que ele... Ele queria estudar. Aí ele entrou na escola de criança. Você já leu? Já assistiu esse filme? Então, era um senhor de idade já. Ah, ele já tinha, tipo, sei lá, uns 70 anos. Assim, até de um casado, assim. E daí ele queria porque ele queria estudar. E abriu uma escola naquela... Naquela parte da África, assim, bem carente. Daí eles começaram a selecionar o pessoal. E era... Digamos, era... A escola era pra pouco, assim. Eles não conseguiam comportar bastante. Então, lá, boa. Chegaram lá, tipo, 200, 300 crianças. Eles só tinham vaga, digamos, pra 40, 50, pessoal. Tá começando agora. E esse senhor de idade, esse filme, esse velho. Ele queria porque queria estudar. Ele queria porque queria. Ele ficava aí. Não, mas aqui é pra criança, não sei o quê, tá? E ele meio que... Não, mas por que eu não posso estudar? Eu também quero estudar, não sei o quê. Cara, ele foi ficando, digamos... A pessoa, não, se ele vai sair daqui. Expulsava ele. Ele ficava todo dia. Ele ia lá na frente da escola e ficava lá. Até terminar a aula, no portão, esperando. Na hora que terminava a aula, ele ia embora. Mas ele não estudava. Ele ficava esperando ali. Resumo, aí o pessoal começou a ver ali. Acho que a professora, acho que de tanta vontade que ele tinha. Aí ele disse assim, tá bom. Aí mandaram carta pro governador, pra não sei quem e tal. E deixou ele estudar. Aí ele começou a estudar. Aí tem aqueles perrengues de, pô, pessoa de idade, criança, né? Que eu cliquei no mês 15 mil. Cara, a história é linda. Porque daí no final... Eu não sei se você vai querer assistir ou não. Pode falar. Aí no final... Ele... Nossa, é bem legal. No final ele consegue escrever, ele consegue ler, né? E tal. Aí no final, ele vai... Aí ele... Andam sendo os finais assim. Ele pega e abre uma caixa. Acho que é uma caixa. E tira uma carta. E daí ele consegue ler. Ou ele dá pra alguém ler, mas ele já sabia ler. E daí aquela carta, dizia que quando ele tinha, digamos, 18, 19 anos, aquela carta, ela tava uma recomendação que ele era uma pessoa livre. Alguém lá, o dono dele. Ah, liberaram. Deu uma liberação de que era livre. Só que como ele não sabia ler, não sabia o que era, ele ficou, continuou a vida inteira, ele é um escravo. Ele ficou a vida inteira trabalhando e se debilitou e ficou depois... E assim, porque ele não sabia ler, aquele documento dava liberdade pra ele, mas ele não sabia e continuou trabalhando como escravo em um fio. Nossa, cara, é um fio muito legal. Se você puder procurar na internet, vale a pena. Uau. Isso me lembra... Eu fui na banca esses dias e... Tinha lá aquele livrinho. Tem uma coleção da Folha de São Paulo, que é de com figuras pretas, né? E tinha um livrinho da Rosa Parks. E assim, eu particularmente, como mulher preta, eu também tô me aproximando recentemente dessas figuras, né? Então, embora o livro fosse infantil, assim, eu aprendi, né? A história da Rosa Parks, ali, ontem, com o Caetano, ontem, antes de ontem. E ele é bem... É... Ele é bem... Ele tem... Ele não é curtinho muito, não. Ele tem mesmo assim a historinha. E aí, eu... Eu falei com o Caetano, né? Porque o meu filho, ele tem... Eu sempre amei muito a escola. Muito, muito, muito. Minha mãe fala que eu era assim. Eu chegava e ia de casa, colocava as coisas no chão. E aquilo dali eu amava, sabe? Então, hoje, eu tô sofrendo aquela projeção maternal do meu filho, tipo... Implorar pra não ir pra escola. Tipo, ele não gosta. Aquilo... Me rasga o coração. E aí, quando eu li a... A Rosa Parks... Aí tem essa página, né? Que justamente tá falando da infância, da Rosa. De como ela não tinha o direito de estudar tanto quanto as crianças brancas dela na escola. Pergunta, questionando a professora, né? Que eu disse assim. Ai, professora, por que a gente estuda menos do que os brancos? E aí, dizendo na história, né? Que na época, os brancos estudavam nove meses por ano, as crianças. Mas as crianças pretas, as famílias pretas, só tinham conquistado o direito de estudar a metade do tempo. Então, no máximo, cinco meses. Porque no restante do semestre, eles tinham que ir pra colheita, pra lavoura, né? Então, tipo assim, eles tinham que cuidar da colheita das plantações da comunidade. De todo mundo. Então, enfim... Aí, eu falei... Tá vendo, Caetano? Olha aí, filho, né? Vamos agradecer. A gente tem direito, já vai pra escola. Aí ele ficou todo impressionado, assim. Mas, enfim, me lembrou, né? Essa coisa. A gente esquece, né? Que nem certas mulheres hoje dizendo pra que o feminismo, né? A gente esquece totalmente do que aconteceu um dia, né, querida? Você tá hoje aqui. O que já aconteceu é, tipo... É fácil você dizer que... Que não precisa daquilo quando o seu direito já tá ali. Alguém já lutou muito por ele. E aí você meio que se exime, assim, de estar lutando por ele. Sim. Isso bate na tecla da meritocracia também, né? Muita gente... Não, é porque eu mereço. E aí tem toda a luta de um povo. Enfim. Com certeza. Com certeza. Aquele supra-sumo do... Do preto LGBT bolsonarista. Tipo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Tipo... Enfim. Enfim. Mas, assim... Eu acho que a beleza desse livro, ela tá nisso, né? Assim, mostrar esse passeio por todos os filhos, os netos. E é muito interessante você ver que o que se repete em todas elas é essa luta por ser aceito, assim, por viver em paz. Por, tipo, ter teto, ter comida, ter respeito, ter consideração, sabe? Ser visto, assim, tipo... Em todas elas tem essa questão, assim... Menos ou mais, dependendo da perspectiva de cada um, assim... Eu vejo... Vi muito isso, né? E... É revoltante pra mim também a questão do missionário. Isso também foi uma coisa que me marcou. Do... Primeiro é sempre isso, né? Essa entrada dos brancos, né? Dos missionários, dessa escola, né? Desse estudo, inclusive, né? Que, então... Ok, é importante. A gente luta por ele. Mas a gente também tem a outra consideração, né? Que é pensar que esse direito de estudar, de ir pra escola, de aprender, é o mundo dos brancos, né? Também, né? Que diz que isso tem que ser feito. É o mundo da academia, é o mundo das letras, é o mundo do se você não faz, você não é ninguém, né? Isso também é a gente já vivendo numa cultura que realmente acredita nisso, né? E não necessariamente. Aí tô falando isso porque aquela parte... Eu ia falar até conto, porque essa ação que eu tive, Marcos, em determinado momento, eu falei, gente, é uma série de contos, né? Se eu for parar pra pensar, é uma série de contos, com início, meio e fim, com a vida daquela pessoa, né? Aquele ponto crucial de uma vida da pessoa. E início, meio e fim, assim. Claro que... Tô falando assim, porque se você lê um conto solto... Tô já chamando de conto, né? Mas se você lê um capítulo solto, você consegue ter elementos necessários pra, tipo, se situar, né? No sentido de, ah, minha mãe fez isso, a minha mãe me deixou, não sei o quê, eu era filha de não sei quem, tipo... Meio que ela traz essas informações, né? Então, se você tivesse lendo avulso, né? Você funcionaria, né? E aí, essa do missionário, que afogou a indivídua, né? Porque ele foi batizar e queria muito que ela se livrasse dos pecados. Então, ela se debatia debaixo da água e até que ela parou de respirar. E ele mesmo, em profunda dor, né? Quando ele diz aqui, quando ele revela, então, ele carrega uma culpa ali tremenda. Porque, como ele diz, não era o que eu queria. Eu queria que ela se arrependesse, eu queria que ela se livrasse dos pecados. Eu não tava querendo matá-la, né? Mas é isso que a cegueira dele fez, né? Porque achando que a mulher tava se debatendo porque... Porque o quê, né? Tá afogando, cara. Ai, muita coisa, assim, muita... Muita coisa. Eu achei... Eu anotei uma parte bem legal aqui, o Jéssica, que já é no final do livro. Daí, quando... Lá nos Estados Unidos, e daí, quando aquele rapaz... Ah, eu não sei se o nome dele. Não sei se é o... Acho que é a Sony. Que é a Sony. Que ele... Ele... Se droga... Vive um drogado lá. A gente começa a usar droga, tá? Tal. Deixa eu ver se eu acho que... Se eu acho que é bem legal. Ó, ela fala assim, ó. Ó, fico triste de ver meu filho drogado, depois de todo o meu esforço. Mas fico ainda mais triste de te ver achar que pode ir embora, como teu pai foi. É só você não parar de fazer o que faz. E o branco não precisa fazer mais nada. Ele não precisa te vender. Nem te pôr numa mina de carvão para ser teu dono. Ele é o teu dono desse jeito mesmo. E ele vai dizer que você é responsável. Vai dizer que a culpa é sua. Então, assim, ele não conseguia... Aquele negócio, né, da droga, que já badiu no mundo do espírito, né? Sim, através da droga, ela tem uma conta da população, e ela fala assim, que daí o branco não vai querer... Não vai precisar ser escravizado o negro através do trabalho forçado. A droga já é uma escravização do próprio negro. Cara, assim, muito legal essa parte. Sim. Até hoje, né? Sim, né? Até hoje, no meio da droga, eu como policial, eu acompanho, eu acompanho. Nossa, eu queria ter vindo, assim, uma pessoa. Pessoa que, cara, não... Às vezes, eu te... No começo, você tem... Começa a ter uma visão, assim, mais... Mais dura de... Até porque você não tem poucas experiências, você meio que taxa todo mundo, digamos, ah, eu fui emprestado, ah, não sei o quê. Mas depois que começa a perceber as coisas, e finalmente, aí, no final de carreira, eu até me chamava no canto, apiazada, a mulher que estava aqui, e dava um discurso, e falava abertamente mesmo, me dava meio que um conselho, meu, sai disso daí, Carol, não serve a nada, não sei o quê. Às vezes, você via que a pessoa, assim, parava, te baixava a cabeça, e... Meio que, assim, sabe aquele quadro que se arrependia ali, assim, cara? Tipo, o que eu estou fazendo mesmo, não sei o quê. Mas depois, assim, você faz o contato ali, das amizades, tal, tal, aí você via, eu voltava outro dia, tal, eu estava no mesmo mundo, assim, ah, tá... Infelizmente, é difícil, hein? É que muita coisa que eu vejo, assim, é as pessoas sem estruturas, assim, sem uma base, assim, sabe? Sem o suporte de alguém ali, ó, vamos fazer isso, até a própria família mesmo, muito desregrada. Às vezes, a gente fica pensando, assim, quando eu vou... Quando eu ia fazer umas... coisas de busco nas casas, tal, tal, assim, e às vezes eu via as crianças, cara, é assim, desolador, assim, eu falava, cara, mas como é que essa criança vai... vai se ter um caminho diferente do que ela estava inserindo? Quando eu falava... O fato que me chocou muito foi na cidade vizinha que eu fui, e daí a gente foi na casa, o cara era... o cara era um traficante, assim, e daí ele tinha a família dele, lá tinha uma mulher e duas filhas. Uma criança pequenininha ali, de colo, acho que de dois anos, sei lá, um ano. Eu já era maiorzinha, já, tipo, uns 5, 6 anos. E daí essa menininha aí, de 5, 6 anos, a chegada da gente, a gente fazendo revista, tal, ela ficou bem... bem chocada, assim, porque não era, acho que, acho que era a primeira vez que tinha acontecido. Ela ficou bem chocada, e ela começou a querer chorar. Seguiu com o pai dela, assim, chegou do lado dela e quase deu um tapa na cara da menina, assim, para de chorar, para de chorar, se não foi criada para falar isso, não. Não sei o que, engorda esse choro aí. E mais ou menos assim, a mãe dela começou a meio que insistir, digamos, seja dura, não sei o quê, ser filho de não sei quem, sabe? Aquele negócio, eu falei, meu Deus, como que uma criança dessa vai... Lá foi que a mim foi triste ver aquele mundo. Aí eu fico pensando, como é que as crianças vão crescer de uma maneira saudável, vivendo através desse mundo aí. Olha, não vai fazer o quê? Faz parte. Mas é assim, é impactante. Sim. Sim. É, eu acho que, e eu acho que, assim, esse livro, ele também mostra muito isso, né? Eu, quando virei mãe, eu me aproximei bastante da, de leitura sobre, eu sou muito dessa coisa da psicologia, então eu comecei a ler muita coisa sobre a mulher grávida, da mulher no pós-parto, sobre desenvolvimento infantil, sobre o poder dos cuidadores nos primeiros anos de vida, sobre a primeira infância, né? E essa coisa da base, ela é um terreno que você vê, é igual eu tô falando, em todas as histórias, pra mais ou pra menos, a gente tá acompanhando pessoas impactadas pelo que aconteceram nos primeiros anos de vida, né? Tipo, o que que minha mãe, o que que meu pai fez, o que que minha tribo fazia, o que que acontecia quando eu era criança, o que que eu aprendi naquele período, né? A gente se torna, a gente tem um impacto muito grande sobre, sabe a história da primeira impressão que fica, né? Então tem um impacto muito grande sobre aquilo que a gente vive nos primeiros anos de vida, é muito sobre que, por exemplo, exatamente, uma criança criada num ambiente, né? Onde ela não tem condições, onde ela não tem estímulo, onde ela, ou onde ela é maltratada, né? É muito comum que ela vá por esse caminho, né? Porque ela vai ter uma auto-percepção de que ela é imprestável, de que ela não vale nada, de que ela não tem valor, de que ela não é ninguém, né? Porque, e até nisso, né? Quando você tem, por exemplo, tem uma das histórias que é essa coisa, sabe? De quando a criança já tem que sobreviver, Ela já tem que cuidar do irmão, já tem que não sei o quê, então, assim, ela já tem um outro modo desoperante, porque a vida deu esse cenário pra ela, né? É como se fosse o roteiro, né? O roteiro dessa pessoa que foi ali colocado pra ela nos primeiros anos de vida, ela passa a entrar no palco já executando esse personagem durante muito tempo, né? Então, se durante uma infância ela não tem pai e mãe que estão presentes, que enlouqueceram, que foram embora, ela já começa a exercer um personagem de quem é mais adulta do que as outras crianças, porque é o que ela precisa fazer pra sobreviver. Então, ela já tem uma percepção de si muito mais nesse lugar, né? Eu, por exemplo, eu fui muito protegida a minha vida inteira, muito. Papai e mamãe presente, princesa do papai e da mamãe, muito protegida. Então, eu, claro, eu sei que eu sou também magrinha, se colabora, pequenininha, mas eu tenho uma auto-percepção de mim que é de uma pessoa, uma criança. Eu tenho uma auto-percepção de mim de alguém que sempre foi cuidada. Tipo isso, sabe? Então, assim, dá pra perceber. Tanto é que é esse todo o meu desafio com a maternidade, porque é tipo um monstro, tipo, caraca, agora eu tenho que cuidar. Tipo, como é que faz isso? Né? Porque sempre fui muito cuidada. Né? Sempre tinha gente lá. Sempre tinha gente lá. Quando tem sempre gente lá, você cria outra maneira de agir no mundo, porque tem sempre alguém lá. Né? Por você. Então, que, aliás, é isso que fala também nos discursos sobre o racismo no país, né? Tipo, dos negros serem mais também incisivos ou agressivos, ou, sabe? Porque se não tem ninguém por eles, eles também criam uma, né? Uma força também muito grande pra atacar, pra ir pra cima, porque senão não sobrevive. Eu já acho que eu sou assim justamente no ambiente profissional. Porque foi sempre nesse tipo de ambiente que eu aprendi desde criança que eu tinha sempre que provar que eu tinha direito de estar lá. Então, porque aquele não era o meu lugar, a escola particular, né? Por exemplo. Então, desde a primeira série eu lembro de, tipo, assim, ter que tirar nota boa pra garantir a bolsa pra estar lá, né? Então, sempre provar que tá lá. Então, isso me criou de um jeito que no ambiente profissional eu sou muito agressiva. Tipo, assim, não tô aqui pra brincadeira. Não tem nem a pós-bós da gente desconfiado que eu não tô aqui porque eu tô aqui, porque eu mereço, porque eu sei fazer, porque eu sou competente, porque tá pra caralho. Tipo, assim, é insano. É um nível de autocobrança muito alto. Né? Então, enfim, é isso, né? Então, como você tá falando, uma criança dessa, aí vem as pessoas falar de quem quer consegue, que não sei o quê, que blá, 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 blá. Cara, as pessoas são criadas de maneiras tão distintas, tão, 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 tão distintas, tão diferentes. E a literatura é bom isso, né? Eu gosto, eu tenho gostado muito de todas as leituras, porque é isso que nos dá a oportunidade de exercer empatia, né? De, porque a literatura é isso, você começa a ler muitas histórias, caraca, a vida dessa pessoa, olha o que essa pessoa passou, olha que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então a gente vai ficando bem mais se colocando no lugar do outro, né? Você, ah, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, o, você percebeu no texto lá uma, um, quase um romancezinho ali entre os dois. gente, pois é, quem viu esse negócio? A gente viu, a gente pensou que era só um casal gay ali, maravilhoso, na tribo africana, eu, pelo menos, fiquei, yeah! Até que, tipo, sei lá, engoliu essa parte, né? Acabou o conto, acabou o conto. Eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda, não. Eu tô ali nos meus 10%, ali. Lendo, lendo com... Tá na página, pelo menos no meu livro aqui no físico, tá na página 96. 96. Ah, eu tô chegando lá. Tá chegando. De passo em passo. Eu acho que eu tô na parte da... A full, alguma coisa assim, um pouquinho depois. Não, esses nomes aí, minha ideia, eu nem... Nem sei que... E, aliás, é isso, reforçando o que o Marcos falou, porque eu tinha falado no Discord, né? Que é lá o... O aplicativo que a gente usa, aí eu tinha falado, gente, alguém mais tá confuso, porque PQP, cada vez que começa um capítulo, eu tô... Gente, quem? Quando? Onde? Gente, essa pessoa... Muita... Porque, assim, ela não pega, ela não pega, digamos, o final da história, não. É. A primeira parte é uma pessoa que já é adulta, já, praticamente, né? Isso, que já é... Nossa, já tem filha, a pessoa já tem até um filho também, ela é filha de não sei o que, mas ela também já tem um filho dela. Ela é filha de... Caralho! Então, é uma loucura. Uma loucura. Ah, e... Ione, Xenia, vocês leram, vocês queriam ler alguma coisa? Patrícia também, que entrou aí. Eu só comecei, né? Não sei se eu tinha comentado lá no grupo. Começou. Eu comecei com aquela parte... Aquela parte que estava à disposição. Eu não lembro bem qual canal, se é na Amazon mesmo, e aí eu comecei a achar muito pesado de novo, porque eu demoro a me desapegar das leituras, sabe? Eu ainda estou com a pé na minha cabeça, ela ainda está olhando para mim com aqueles olhões lá, ainda estou lá no pomar vendo a mulher plantando mais uma criança, naquela... Estou lá no meio da guerra civil, sabe? E aí eu comecei a ler, já começou o mar de lágrimas de novo, eu falei, ah, não. Eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Mas eu gostei, assim, o pouco que eu li e acompanhando o que vocês estavam dizendo, né? Eu achei, assim, que interessante que é aquela árvore genealógica, né? que eu penso, assim, que eu precisaria ler mais devagar ainda e fazendo até, talvez, assim, um recorte histórico daqueles, aquelas personagens e o momento histórico para ver se é tão curto como parece quando, naquele começo lá que eu li ou se ele tem um fio muito mais para o passado. Parece que tem sempre, né? Um fio bem... bem mais distante, né? E aí eu só fiquei pensando enquanto o Marcos comentava ali do caso que ele presenciou da menina lá, né? Não ouvi direito porque está meio baixinho, mas o som do Marcos para mim. Mas eu sei que ele falando da garotinha lá que começou a chorar e tudo mais. Então, mas eu fiquei pensando assim, se essas leituras, essa leitura especial, se ela impacta alguém nesse século XXI, alguém branco do jeito que impacta a gente preta. Será que eles percebem assim, que alguém percebe que esse sistema não tem como existir, gente? É muito cruel. Capitalismo, patriarcado, esse processo de colonização toda que parece que na verdade a gente ainda está acorrendo. Sim. E lá vou. Parei de ler porque chorava. Eu ia falar que a gente vai chorar. Eu continuo chorando sem ter lido, então o que adianta? Não, mas é para isso mesmo. Tamo junto. Aí eu vou precisar de mais tempo para essa leitura, sabe? Mas porque precisava impactar, né? De perceber que a gente não tem como a gente continuar mantendo esse sistema e achar que são todos humanos. Que humanidade é essa? Que humanidade é essa que continua a mesma corrente, a mesma escravização. E até tem alguns estudos que tem uma teoria que diz que na verdade a proliferação das drogas foi de certa forma intencional em relação à população negra, né? Que é para escravizar mesmo. É para que a gente se mantenha mesmo nesse estado de escravização. Basta a gente ver qual é o tratamento que se dá. O tratamento é como é que se lida com um drogado rico nos jardins. Aqui em São Paulo a referência de rico é o bairro Jardim. na verdade é o único bairro que existe em São Paulo. O resto é tudo perfeito. O resto é tudo se a gente for pensar bem você pega cada vez que você sai do centro e pega assim uma grande avenida é um favelão que você vai encontrar. Mas as pessoas falam como se fosse tudo maravilhoso. Não é não. E quem vocês conhecem São Paulo? Não, né? Eu muito pouco. Marcos é de Minas, né? No centro ali normal na Avenida Paulista. Então, mas eu tenho percebido isso que é assim mesmo quando você a gente conversa com alguém como eu trabalhei ali no Itaim que é um bairro mais mais rico que a gente percebe é assim por exemplo eu percebi por um evento uma vez nós marcamos um encontro não uma pessoa me procurou a minha o meu grupo e a mim pra conversar sobre um projeto que estava fazendo lá que queria estudantes de escola pública a pessoa não marcou o encontro não quis marcar o encontro em qualquer lugar ou seria na escola durante a semana ou então num lugar que ele escolheu por quê? Porque pra ele aquele bairro é um favelão se é uma favela não vai se aventurar a ir lá na escola durante o dia ele vai que tem policiamento entendeu? Agora se não aí nós marcamos numa padaria né? Essa padaria que é uma padaria aí é aquelas padarias que tem café e tudo mais mas isso tudo pra falar assim dessa relação que existe de que é um sistema que todo mundo reconhece que é cruel demais e que não tem condições de continuar existindo e e mesmo assim não se ninguém se move né? Se move é muito pouco é um arreda um pouquinho assim pro lado aqui e e só e eu acho que é por isso que talvez por isso que eu não tenha dado conta de não consiga dar conta de dele porque é tanta coisa que eu fico pensando né? De como esse sistema a história dessas famílias todas que ela vai contando em cada conto na verdade se a gente for pensar bem depois é a história que a gente vive agora essas histórias estão acontecendo aqui debaixo dos nossos narizes o tempo todo né? Eu não sei também se é porquê essa semana eu andei vendo muito e apareceu assim né? Esses micro vídeos de câmera de segurança e de pessoas pretas sendo agredidas né? E aí eu fiquei pensando assim não precisa nem não tem assim um como se vou dizer assim parece que não precisa mais que alguém diga com todas as palavras que os corpos pretos podem ser violentados qualquer pessoa que se ache branca que se considere branca que se considere acima da da lei sei lá que lei que na verdade acho que não tem a lei pra gente né? Se acha no direito de agredir uma mulher uma criança no colo né? De atirar numa pessoa em pleno meio dia e aí cada ponto desse que eu leio eu penso assim gente mas é a mesma história e a gente vai ficar aqui olhando essa história sabe? acontecer e eu só consigo ficar assim né? prostada olhando e chorando mas eu queria poder fazer alguma coisa ao invés de ficar só chorando sabe? E eu não consigo eu acho que isso me amarra um pouco aí me tirou o prazer da leitura me dá raiva sabe? Me tira o prazer da leitura que ela escreve de um jeito tão é uma narrativa tão boa tão boa de ler agora mudando um pouquinho pra quando você falou do casal do possível casal homossexual sabe um livro que acontece isso também? em Torto Arado vocês lembram? Ah não li ainda Ah então quando você lê você vai perceber que tem um uma parte assim que a gente pensa ah será que aqui depois não rola depois não acontece sim mas enfim era isso minha participação foi só pra chorar mesmo é gente eu vou ter que pedir licença tem alguma coisa acontecendo aqui na minha casa agora até a campainha tá rolando peraí só um minuto eita mas esses livros são bem pesados mesmo né é não é é e parece que eles eles se entrelaçam né assim eu eu tô vim lendo Pomadas Almas Perdidas O Alegre Canto da Perdiz agora O Caminho de Casa já li os livros da Escolastique né e eles têm um certo entrelaçamento assim e aí você vai lendo 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 e aí gatilho 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 e e são histórias muito bem escritas assim pelo menos essas últimas que a gente vem lendo assim eu leio sempre atrasada mas leio são histórias muito bem escritas e que parece é interessante porque são histórias de um continente né e parece que elas seguem um determinado fio assim eu não sei vocês mas pra mim uma história completa a outra assim num nível muito interessante sim eu também sinto essa linha assim elas elas estão todas muito entrelaçadas muito articuladas assim você ia falar Marcos? eu achei eu achei interessante assim e eu fiquei até curioso porque ela ela fez aquela aquela arde genealógica e eu sempre tive vontade de saber digamos pô da onde nós vinha os meus avós eram em São Paulo mas eles contam a história dos pais trabalharam forçados e qual parte da África que eles vieram e eu lembro uma maior dificuldade que tinha mais ou menos acho que não sei se nos Estados Unidos que eles faziam igual pegavam o DNA e eles conseguiam traçar da onde que a gente dizia de qual parte da África que a gente sim é tem uns testes eu até dei uma olhada nesse um tempo assim tem uns testes aqui no Brasil mesmo tem uns que custam duzentos e pouco trezentos tem uns já de mil reais depende aí da complexidade do resultado mas meio que tem acho que até nessa época eu vi aqueles os algoritmos já perseguindo falando dê de presente um teste de DNA não sei o que o maior presente que você pode dar para alguém é ela saber de onde ela veio sabe essas coisas então já é um produto que está em voga da gente saber eu fico curiosa mesmo fora que já tem também até as predisposições também de doença de coisa eu essa participação o que ela tenta trazer sobre o comércio e essa articulação justamente entre as tribos os achantes os fantes os ingleses a perspectiva de ah então é quem vende mais é quem é quem paga melhor né e aí ele começa essa 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 dor inclusive de um dos personagens de de começar né de estar participando disso né tanto é que o esse menino mesmo né o que aí mesmo né que é o que a gente estava eslumbrando a questão gay ele que chuta o pau da barraca real cem por cento né que é filho de um traficante de escravos e de fato ele teve muita coragem ali né porque ele se isolou completamente lá com a mulher que ele se apaixonou e decidiu não vou mais fazer parte disso e aí falando dele agora eu lembro do que a Ione trouxe né com muita muita emoção aí né sobre a gente que sistema não dá não dá pra continuar ontem ontem é eu até falei com um amigo assim em voz alta né eu acho que vocês já me viram falando aqui no clube também eu tenho um sentimento de de culpa muito grande eu acho que todo aquele povo branco que não quer se responsabilizar pelo lugar que ocupa no mundo às vezes eu falo gente porque eu peguei toda essa culpa pra mim porque é o nível de culpa que eu sinto sobre tudo e qualquer coisa tipo assim ah sou servidora pública morro de culpa morro 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 de culpa tipo caralho eu ganho mais do que um salário mínimo caralho as pessoas ganham menos do que eu tipo assim morro morro é de qualquer coisa na gravidez eu lembro que eu tomava um banho de água quente e eu sentia culpa tipo assim nossa quantas mulheres não tem direito a tomar um banho tipo cara era assim eu inclusive eu tenho que se tratar mesmo porque é um nível de culpa pra tudo assim e aí eu tava falando com com ele que com esse meu amigo e eu tava realmente nesse desabafo com ele falando sobre a minha culpa eu falei assim cara mas é porque o sistema tá aqui ele já esqueceu aí ele falando criticando o sistema né você é uma merda você não esquece aí eu falo assim cara mas você não faz parte do sistema você não acabou pode pedir uma pizza aqui no iFood dos trabalhadores precarizados tipo o que me entala a garganta é que a gente fica aqui bem bonitinhos e lindos criticando o sistema mas a gente faz parte a gente tá aqui a gente tá na engrenagem tipo como é que sai dessa merda só se me matava tá tirando a minha cabeça e é isso que eu tô falando esse personagem me lembrou disso agora falando porque aí eu acho que ele é um desses que teve coragem do caralho né porque ele se isolou tipo numa lavoura numa terra que ele se fudeu aliás porque não não tinha plantação direito o negócio vivia seco sabe eles passavam fome eles nem prosperavam mas ele lá com a dignidade dele que ainda tem uma frase que ele fala que ele preferiu estar nessa lavoura seca sem nada mas é só ele com a esposa não depende de ninguém não explora ninguém não faz nada pra ninguém mas tá lá não quero fazer parte entendeu então aí exatamente como eu já trouxe aqui tá coragem eu não tô afim de ir pro meio do mato no meio da lavoura tipo não tá conectada com mais ninguém saber que eu não tô sabe tipo explorando ninguém 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 mas é isso porque qualquer nível de de a gente tem uma desigualdade no país muito tremenda aí às vezes eu fico sempre pensando assim quando eu entrei na UNB por exemplo que eu me fumei na UNB e eu sou de Brasília né quando eu entrei na UNB eu realmente eu passei a conhecer uma galera que que eu lembro assim tipo pô a pessoa senta no café ali perto da UNB aí ela pediu um suco e o suco custava oito reais né aí eu caralho velho oito reais meu irmão oito reais esse suco tipo assim que pessoa rica caralho que pessoa rica porque oito reais onde eu morava entendeu era dava uns três sucos uns quatro sucos era minha passagem de volta sabe não sei o que não sei o que então assim você vê eu olhava pra ela como alguém rica como alguém que tá em cima como alguém que tá no poder como alguém gente que injusto como é que essa pessoa gasta o dinheiro da minha passagem no dia num copo de suco sabe tipo assim e ok eu me formei hoje eu sou servidora e hoje eu tomo esse copo de suco por oito reais sabe então é isso que eu quero dizer eu fico sempre numa loucura que tem sempre vai ter milhões de pessoas em algum nível sabe o poço do netflix né o poço do netflix é tipo isso tipo toda vez que eu tenho essa consciência de que minimamente tem um degrau abaixo do meu eu já tô tipo como assim eu tô no degrau assim tipo sabe muito muito assim e aí você não vive aí ok plano individual de ter saúde mental né tipo enlouquecer mas esse plano coletivo como é que você sai dessa engrenagem cara eu fico muito chocada é muito desesperador é desesperador e aí agora mesmo eu acabei de tirar férias eu tirei férias de uma semana é e realmente era um grande sonho pra mim porque eu passei no concurso e minhas primeiras férias veio a pandemia então minhas primeiras férias eu não pude viajar com meu filho que quando eu tava desempregada dando pra concurso eu tava cara meu sonho ter dinheiro pra poder viajar com meu filho porque o pai dele já viajou com ele algumas vezes e eu nunca pude aí eu tipo não mas agora eu vou viajar com meu filho aí veio a pandemia aí quando foi semana passada eu consegui realizar esse sonho né tipo pô legal fui pro sul da Bahia fui de busão não fui de avião que tá caro pra caralho mas fui de busão e fui gente culpa atrás de culpa né porque você vai indo pelo interior do país naquele ônibus olha tipo assim você vê uns lugares tipo assim que fantasia é essa que a gente que a gente acha que a gente tipo o Mark Zuckerberg lançando o metaverso sacou tipo realidade virtual tem gente nessas porra iPhone 13 11 sei lá e eu fico cara interior do Brasil eu nem sei se tem alguém aqui que é do interior interior do Brasil vai aqui tem alguém aqui que tá aqui nesse momento mas gente é casinha mesmo né é a casinha pracinha tipo assim você vê assim que é um cenário um lugar assim o que tá acontecendo nesse local sabe tipo é muito assim a gente vive em realidades muito distintas mas é muito planetas diferentes dentro do meu planeta não tem e isso esse livro traz né também essa perspectiva que é isso cara cada um vivendo nessa sua geração nesse seu planeta próprio assim que vai pegando os legados né das gerações como é que você sai daquilo como é que você é muito difícil é muito difícil eu ontem você chorou hoje eu ontem eu não tava no choro eu tava tipo assim eu tava num sabe numa situação de esvaziada é esvaziada tipo assim sabe né olhando pro nada e falando gente como é que faz pra ser justo como é que é possível é possível como é que faz eu acho que e aí a gente começa a se perguntar também e quem disse que viver nas casinhas lá do na casinha que é a casinha sem mais nada em volta não é não é um planeta um país não sim pode ser uma escolha né assim como o personagem escolheu lá viver na terra seca mas ao mesmo tempo quem disse que é justo é é que a pessoa tem que pra viver em paz com a sua mente viver no terreno árido sim sim mas é não e justamente porque tem uma galera que debanda que vai pra esses lugares mesmo assim e que de boa vive com menos vive mais feliz mais tranquilo vive menos ansioso vive menos doido porque quanto mais opção quanto mais opções nos dão o capitalismo adora dizer ah olha que maravilha você tem tantas opções gente quanto mais opções mais as pessoas enlouquecidas tipo mesmo porque a gente fica muito ansioso a gente quer tudo sempre mais mais e mais sempre muita coisa agora se você vive num lugar que realmente você sai de casa planta volta come não sei só tem aquilo é aquilo tem uma outra paz né mas ao mesmo tempo eu falei com o menino que tava lá né porque teve um lugar que realmente paradisíaco lá nem sei se alguém conhece praia do corumbau aí aquela coisa assim tipo absurda de linda absurda uma piscina natural o mar uma piscina natural sem ondas tudo verde assim reto assim impressionante tipo Caribe da Bahia como fala aí eu peguei e falei pro menino o canoeiro o canoeiro que estava atravessando a gente né aí ele dá a simplicidade das pessoas é muito é muito gritante tipo primeiro é tipo você sabe aquela coisa quando você chega aí você chega fala assim ah vai ali no canoeiro aí já tá lá é um lugar isolado tem uma casinha de badávara não tem nada você já pegou um bug já não tem nada você já se afastou muito do centro tipo assim não tem nada aí você chega primeiro aquela coisa que eles têm que é o tempo deles que até o pejorativo quando fala que o baiano é preguiçoso né mas que é o tempo deles tipo você chega eles nem se mexem tipo assim meio que é óbvio que você vai pegar a canoa porque você tá chegando como um turista ali né mas o canoeiro mesmo aí você meio que entra se aproxima aí você olha pro rio você meio que olha pra ele aí você fica até constrangida não deve ser o canoeiro né a pessoa tá ali de boa de badávara tá nem aí aí você fica o tempo até que oi é você que atravessa ele sou eu sim sabe quanto que é aí no que eu passei e vi a paisagem linda aí eu peguei e falei falei vocês se acostumam com isso cara vocês se acostumam porque caralho porra linda né aí ele falou é mas assim você gosta de onde você mora aí eu falei aí ele falou você queria morar aqui tipo eu conheci você queria morar aqui você gosta de onde você mora aqui eu conheci aí a gente e a gente tava nesse papo né e minhas amigas nossa como a gente queria pegar um lote aqui morar aqui em Sala Bahia aí eu falei olha a gente tá querendo né a gente tá como é o lote aqui morar aqui aí ele pois é eu também queria ir lá pra onde você mora que lá é mais agitado né aqui é muito entediante aí eu falei pois é a gente tá lá no agito querendo vir pra cá aí ele é mas eu também tenho medo de ir pra lá onde vocês moram porque falam que é muito difícil né aqui é entediante mas a gente tem aqui nosso trabalho aí então assim é é muito interessante né ver isso são outros mundos outros mundos outra vivência tudo ah eu sou Jéssica eu sou eu sou um exemplo disso de 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 conseguir é estar em dois locais aí meio que fazer uma escolha eu acho que as pessoas elas deveriam ter um quase que um direito de de poder é ter esses dois acessos pra ter essa experiência porque eu sou do do interior do 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 Paraná mas cidadinha minha cidade tem 20 mil habitantes interior mesmo é é igual você falou é a pracinha a igreja e até carroça na rua entendeu mais ou menos esse estilo e daí eu e daí eu vivei a vida inteira aqui daí eu peguei aqui pra Curitiba fiquei praticamente nove anos lá trabalhando e chegou uma hora assim que aquela cidade já tava meio que sufocando assim de muito agito sabe eu queria um pouco mais digamos de paz assim de tranquilidade aí eu peguei e falei não eu quero saber eu não vou ficar nessa cidade não daí eu consegui transferência porque era funcionário público daí eu transferi pra minha cidade e daí eu comecei a perceber eu não sei como é que é a questão de consciência de tempo mas sim pelo menos a minha cidade pequena a percepção de você viver mais parece que você assim o tempo é maior não é que seja o mesmo tempo mas parece que assim a sua vida ela passa mais devagar você parece que consegue usufruir mais das coisas porque cidade grande é assim é muito agitado é muito afecto você tem isso é você tem que ir pra um lado pro outro é longe é não sei o que é aquela aquela correria cara interior interior é cara tem um botequinho ali a mercearia do lado da tua casa você vai lá e compra alguma coisa assim você tem a interior ainda você consegue colocar uma uma cadeira de área na frente da tua casa e ficar a tarde inteira contemplando ali o escurecer de chegar à noite você tem essa essa questão já na capital quando morei em Curitiba você não podia fazer isso não conseguia fazer isso então assim pelo menos eu achei bem interessante essa essa questão de voltar pro interior que nem a Ione falou é tal é assim muitas vezes você acha que a pessoa que assim você medifica digamos quase que um empenho assim pô mas a pessoa tá lá naquela morando lá no fim do mundo mas cara muitas vezes a pessoa ela ela gosta de onde ela tá a vida simples dela eu sou um cara bem simples não precisa ter tanto dinheiro às vezes eu vejo a pessoa comprando sei lá alguma coisa absurda e olha no seu celular tá quase 10 mil reais mas tem pessoas que elas não elas não não querem toda essa tecnologia e toda essa essa experiência de vida agitada de dinheiro e só fazendo uma adendo também Jéssica trocando ideia com um amigo meu aqui na cidade ele ele fez um programa esses dias e batendo em cima disso que você falou o capitalismo ele precisa da pobreza a miséria a miséria faz parte do capitalismo não vai existir um um país capitalista sem a miséria sem a pobreza porque pertence ao capitalismo é algo intrínseco do capitalismo então não vai ter como ter um capitalismo se todo mundo vai estar bem sempre tem que ter o miserável pra poder ter aquela disputa de vaga de emprego então é isso que você falou então não tem a gente tá numa engrenagem não tem como sair sim sim é porque é tudo que tem a ver com conforto né também tipo por exemplo a gente tá mal acostumado a receber né pedir um produto hoje ele tá aqui depois de amanhã e isso é a delícia do capitalismo né tipo assim do querer poder e receber tipo pedir uma comida pronta gostosíssima e o cara chega aqui em 30 minutos pra me entregar mas aí sem essas pessoas exploradas né porque é isso na cidadezinha ou no lugar pequenininho ainda é muito mais você sabe de onde essa comida tá vindo né você vai sair você vai na mercearia do seu João você vai pegar os ovos da dona Cida você vai né ali a galinha de não sei quem tá assim um tá alimentando o outro ali de alguma forma né então uma uma colhe sei lá como é que fala gente cuida das galinhas o outro produz não sei o que o outro é o sei lá o padeiro o outro é o chaveiro tipo assim tá ali meio que todo mundo tanto é que é pelo nome né assim quando é interior mesmo é pelo nome exatamente as ovos da dona Cida é a chave de não sei o que é o chaveiro de não sei quem chama lá o fulano né então tipo assim você tem uma essa essa redezinha muito clara de onde vem né agora a gente não é um batalhão um exército de escravos né como disse Bea Ione um exército de escravos invisíveis fazendo com que as coisas estejam na palma da nossa mão em um clique assim né e aí meu amigo ontem que ele tava bem bem tentando ir pro lado oposto do que eu tava né ele falou Jéssica mas isso é porque o Brasil ele já foi pra fora então dá pra ver que ele tem muita coisa do ah porque o Brasil que não dá certo o Brasil que é muito errado pra caralho né aí eu falei assim Jéssica mas essa coisa da exploração é porque o Brasil tem coisas ridículas que tipo em outros lugares já foram resolvidos por exemplo um cobrador de ônibus que essa pessoa né tá sendo lá explorada no cobrador de ônibus digamos assim não precisa cara não precisa quantos países fora que realmente todo mundo tem bom senso tem ética tem não sei o que tipo entra no ônibus passa o cartão na máquina e senta no seu lugar ou então deixa o dinheiro na gavetinha lá enfim todo mundo confia no outro tipo assim você realmente vai entrar vai pagar vai deixar lá e tal então não tem essa pessoa lá ou então porteiro porteiro que tá aí no seu prédio 24 horas por dia não sei o que fazendo um plantão pra cuidar de segurança aí dos patrões não tem não tem porque as pessoas não tem porteiro tipo é um prédio normal interfone centro digita a senha porta abre tipo assim são as máquinas é a tecnologia e tal aí eu ainda tenho pirrita nesse negócio da virei e falei ah e de onde vem as máquinas a crise dos chips os minérios a África devastada pra tirar esses eletrônicos dos nossos celulares do computador do interfone que você tá falando da máquina no ônibus que vai fazer os pagamentos como que estão produzindo essas máquinas com que com que minério com o minério do quintal da África tipo todinho sendo destruído lá pra aumentar pra ter esses robôs fazendo as coisas pra gente tipo gente o que é entendeu tá em algum lugar o negócio tá sendo fudido entendeu não tem para tem não para então é isso depois joga o lixo lá de novo né depois joga o lixo lá de novo que aliás a gente foi gana aliás né gana agora desse país que a gente tá a gente viu um lixão eletrônico do do mundo que tá lá a costa do mafim também quando a gente tava nesse país é o lixão é o quintal sacou então assim as pessoas lá morrendo problemas de saúde elas vivem no lixão né muitas delas porque esse negócio tomou proporções enormes é vive lá no meio as crianças andando e tal não sei o que e aí os bonito entendeu nossa tudo bonito aqui ó com meus dois monitores aqui ó um olhando o livro e o outro conversando com vocês elas estavam falando de torturado é isso como eu não li torturado eu não conseguia nem captar mas comentem aí né Ione e Shani acho que vocês estão falando já tem Bione e Patrícia né desculpa falei errado o Jéssica outra coisa que eu ia falar pra você no livro assim é que você tava falando eu não sei o nome da menina lá que foi pra religiosos religiosos lá os missionários né e assim o pessoal eu acho que assim a população dos Estados Unidos negra parece que eles meio que tentaram fugir não fugir mas ir pro lado da religião mesmo né do protestantismo né eu acho que foi uma coisa bem forte nos Estados Unidos né dessa é eu que eu pra igreja meio que pra pra suprir sei lá uma necessidade eu acho que é bem forte pelo menos nos Estados Unidos acho que a questão protestante deles é lá foi é eu não essa questão inclusive da da religião me fez lembrar aqui deixa eu dar um contra o F aqui que lá no início né que a o cara falou pra F porque a F a F é lá do início que ela foi ela foi ficar com o cara lá o traficante de escravas né ela era da tribo tanto é que é bem impactante porque ela tipo assim a única diferença dela pras outras companheiras africanas é que ela foi escolhida pelo homem branco pra casar com ele né então por isso ela não tava ali debaixo do das grades né no navio negreiro né no porão né tanto é que ela começa a ouvir os barulhos você vê que tem gente lá embaixo do navio né mas ela é a esposa do cara lá do capitão né então a única diferença ela foi escolhida porque enfim bonita gostosa x aí tanto é que dava pra ver que ele sentia culpa né muitas vezes tipo assim ah quando ele ia lá embaixo ele passava uns dias sem me tocar né então ele não me tocava porque provavelmente era isso ele via mulheres totalmente né parecidas com ela iguais que ela lembrava e uma tô tratando como gente e as outras tão ali embaixo sendo tratadas como animais né aí enfim só dando esse contexto é porque aí ela bota uma raiz né debaixo da cama né uma magia e aí ele fala é eu não quero nenhum voodoo nem magia negra nessa casa né aí depois a Efe comenta desde que tinha se mudado para o castelo ela descobrira que só os homens brancos falavam de magia negra como se a magia tivesse uma cor né então assim essa distinção a magia negra né a magia preta né e tal dessa já dessa 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 diferenciação e da coisa tipo assim ela fala só os homens só os homens brancos é que fazer essa distinção né do que que é bom do que que é mal do que que é branco do que que é de preto né porque aí eles começam a ter essa divisão de mundos separadas né essa segregação muito clara né de o que que é autorizado o que que não é na palavra no discurso né tem aquela clássica né aquela parte do nome que é aquela coisa o primeiro passo pra se destruir alguém é tirar o nome da pessoa né que aí é qual parte é o cojo que falam isso pra ele tem alguma coisa desse nome não lembro bom mas falando em nome eu lembrei do H que não tinha nome só tinha letra né que era o H cara o H velho você não é o que dizer da história do H porque esse trabalho de minas das carvoarias é assim em que nível que isso não era um campo de concentração sabe tipo assim toda vez que eu já me deparei com essa história na história sobre sobre essas meninas de carvoarias condições completamente insalubres os desastres tipo homens e homens sendo colocados abaixo da terra pra pegar esse carvão pra gerar energia pra cidade é assim é assustador assustador eles eles entravam né sem ter noção de que horas iam sair e realmente passavam dias lá sendo catando carvão cara tipo com pulmão respirando aí tem queda das minas e morrendo lá embaixo os corpos morrendo gente morrendo com a fumar com de tanto aspirar o negócio e um sai pra gente é um fumigueiro né um fumigueiro mas ali um um campo de concentração autorizado assim pra com com a com a questão de disso ah você tá trazendo um produto pra gente pra gente acender pra gente pra civilização crescer mais e mais porque a revolução do carvão a revolução energética na nossa história enquanto sociedade né civilização ela é super importante né a hora que chegam a história do da energia fóssil e etc então assim é só depressão esses livros mas aí eu tava aqui pensando o que gente o que que eu pego aqui leve o que que eu pego aí a gente vai percebendo que na verdade as nossas histórias nunca são leves né e a você falou aí das minas de carvão e serra pelada é o que foi eu lembrei serra pelada né e não tem mais as minas de carvão lá mas tem quer dizer ainda tem né tem ainda tem países que tem minas de carvão eu nem sei eu nem sei como é que tá atualmente aqui na América Latina eu acho que ainda tem mas então Jéssica eu também quando criança eu trabalhei na Boia Fria não sei se você sabe o que é Boia Fria eu já ouvi falar esse nome mas é bom você explicar um pouco é isso Boia Fria é um termo falado aqui pra trabalhadores digamos na roça trabalhadores da roça que não mora no sítio na roça eles moram na cidade e daí eles geralmente gente bem pobre e daí o pessoal os 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 antigamente que era assim aham a população digamos que precisava trabalhar na roça tudo em cima do caminhão mas assim caminhão digamos caminhão de carregar carga assim sem nada só carroceria entendeu aham e ali tinha uns vão ali você segurava daí você saia aí você fala Boia Fria porque você levava uma marmita pra você comer na roça e aí a marmita se ligava né se você não comer se ali no período da manhã se você deixasse pra comer umas 11 e meio dia se criava então por isso fala Boia Fria comida fria e daí você ia pra roça e daí trabalhava o dia inteiro na roça daí voltava e o pagamento ele geralmente era aos sábados e trabalhei até os 15 anos não direto porque meu pai priorizava o estudo então quando estava estudando não trabalhava mas nas férias era sagrado pra você ganhar um dinheirinho e eu já presenciei Jéssica uma vez eu fui estar trabalhando a gente foi um rapaz um senhor já ele era casado ele estava comendo uma marmita Jéssica isso é uma pessoa bem pobre meio bem pobre não tem jeito não tem jeito pra comer ela tinha comida pra fazer uma refeição só sei lá ela fez a comida e ela não tinha digamos nenhuma tecnologia não tinha geladeira não tinha nada aí ela estava comendo comida a comida estava esfumando de as dedos sabe ela comendo meio que forçada pra não passar fome porque ela não tinha mais nada pra comer então ela fez uma comida num dia e demorou um, dois dias e ela foi aproveitando pra comer aquela comida que ela fez aí você vê como que quem tem muito às vezes não não divide de quem tem pouco sempre vive aí o pessoal eu lembro que minha mãe mais os amigos minha mãe ia na roça comigo aí se reuniram daí não cara tá louco não vai comer não tá louco aí cada um pegou pelo menos um pouquinho da sua comida lá lavou a mamita dele fez a mamita pra ele daí ele conseguiu fazer aquela refeição eu era pequeno daí eu lembro mas assim aquele dia foi um dia bem impactante por causa disso também cara e às vezes as pessoas iam na roça e não tinham o que comer a minha mãe conta a história é a minha mãe conta a história cara me revolta a pessoa assim ter vergonha de ser pobre às vezes a pessoa tem vergonha de ser pobre a pessoa ia foi na roça e na hora que chegava a hora de fazer a refeição essa pessoa se retirava meio que batinava e o pessoal começou a perceber toda vez que chega na hora do almoço essa pessoa sai aí os caras pegaram e foram escondidos investigar chegaram lá e não tinha nada na minha mãe para a pessoa nada ela não comia ou seja ela tinha vergonha de estar ali no meio do mundo e não ter o que comer mas isso Marcos isso no meu ponto de vista é acho que pegando até o canjo do que a Ione falou no início da frase em algum momento mas essa coisa assim a gente não precisa fazer não você estava lendo da autora do livro daquele trecho da autora na parte de Sony que a gente não precisa fazer nada que a gente não precisa fazer nada para já estar a gente parar de lutar a gente para de lutar para de não fazer o que a gente faz e já está posto já tem gente que manda na gente que são nossos donos mas estou falando dono até da nossa mente porque o que eu estou querendo dizer uma pessoa dessa opera numa lógica de que os donos dela os donos do mundo já ensinaram para ela que reclamasse fazer de vítima então esse código de conduta já foi ensinado para ela então para ela não causar problema para os donos do mundo ela se afasta deles respeitando que ela não vai incomodar incomodá-los digamos assim é já um lugar de inferiorização muito grande porque é esse o discurso a pessoa está se fazendo de vítima a pessoa não sei o que gente o que tem tido na internet foi umas 3, 4 vezes que teve na internet esse ano tipo de ter gente famosa que recebia mensagem tipo assim você já deve ter se separado com isso principalmente agora que o Brasil está muita gente passando fome mais do que foi um dia que a galera aproveita comentários para dizer oi gente estou passando fome quem puder me ajudar estou passando dificuldade vira e mexe quando a gente desce para ver os comentários de algum post a gente encontra a gente que está aproveitando a visibilidade do post daquela pessoa famosa para pedir ajuda e aí numa dessas já teve uns 2, 3 casos com dessas meninas famosas influencer até aquela mulher que é até famosa já foi até no Jô Soares aquela que trabalha com educação sexual esqueci o nome dela que aí é isso a menina coloca assim me ajuda estou com me mando estou com fome estou com fome sei lá me mando um dinheiro não vou assim aí elas pegam e respondem aquele clássico que é tipo uai está sem dinheiro como é que está me mandando mensagem ô gente vamos vender o celular né vamos vender o celular que se que se não tem dinheiro para o leite então não tem dinheiro para o celular aí tipo sabe e assim cara muitas vezes é isso você está obrigando a pessoa a se isolar do planeta porque enfim o celular imagina até uma ferramenta de trabalho uma ferramenta de se comunicar eu passei dois meses eu acabei de deletar meu whatsapp desde o início de setembro né eu estava nessa crise falei assim chega chega aí eu deletei o whatsapp aí tipo assim gente eu estou tentando mas é difícil porque do médico do Caetano da eu marcar o negócio da professora da escola vai sabe tipo assim em que mundo um celular é algo completamente supérfluo nada a ver e tipo sabe que você não tem contatos para você sobreviver para você falar com as pessoas para você não sei o que como se fosse assim nossa está passando fome e está com o celular tipo cara vai dar um soco porque assim você não sabe nem que aliás assim não é como se a pessoa tivesse comprado o celular provavelmente alguém deu o celular para ela ela ganhou do patrão na dor de alguém tipo assim já cansei de ver amiga minha que dá o celular usado para a moça que trabalha dentro de casa sabe tipo assim tipo assim velho dificilmente também comprou o celular quando as coisas estavam bem é melhor é isso que eu ia falar não interessa tipo não interessa sabe mas é tipo assim as pessoas são exatamente elas fazem isso elas né colocam tanto na cabeça da pessoa que ela não merece que ela não tem o direito que ela é vítima que aí ela se esconde quando ela não tem comida né é um modo de dizer cala a boca ou seja vende o celular porque aí você vai ficar silenciada aí sim ai Debra que pena Debra vamos tirar você ainda está aí? tá vamos tirar a fotinha antes de vocês vai aí? tá tá bom você topa? cadê? 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 cadê meu Kindle? cadê meu Kindle? se a história do celular é a história da marginalização né? a pessoa não tem direito a nada assim não tem direito nem a estar na sociedade é o famoso controle de natalidade também né? é tipo foi piso de todo mundo acho que o Bolsonaro não fez que falou isso que tinha que ir sim é o Bolsonaro Deus do rio deixa eu pegar aqui caminho de la casa eu não sei mexer no Kindle meu senhor o meu tem um tempo que ele atualizou e aí hoje em dia ele sempre mostra a capa do livro quando ele ah é quando fecha né? é verdade mas também deixa eu ver sim dá uma decidinha assim normalmente dá uma decidinha assim eu tô ó a Patrícia conseguiu vamos ver a Débora eu tô parecendo blogueira é será que tá focando? então você tá mesmo na capa da página? porque eu tinha visto a página agora e há pouco mas aí sabe acabou de sair da capa tá aqui foi agora foi já tá um, dois, três e foi então tá bom a gente cortou o bolo como eu costumo dizer né? mas não acabou são 11h20 ainda até mais até mais é deixa eu até jogar aqui no Discord antes que eu perco o print gente gente por favor gente próximo encontro daqui duas semanas porque esse foi adiado uma semana né? esse era pra ser 30 de outubro e tá sendo hoje então a data dos próximos não mudaram então o próximo livro já é aí ó dia 20 não me abandono dia 20 é significativo né? não pronto aí vão conclamados os dias da consciência ninguém pode faltar a foto do clube tem que tá linda lendo o livro africano no dia da consciência negra olha só sobre o olhar do leão boa Ione adorei aí já a estratégia de marketing sabe o que eu queria perguntar dos nomes das personagens o que que vocês vocês perceberam alguma coisa assim na leitura dos contos vocês foram percebendo alguma coisa assim eu fiquei olhando eu só li aquela parte que eu falei pra vocês né? então eu fico olhando a árvore genealógica e os nomes dos capítulos ou dos contos né? sei lá e aí essa história do primeiro tem um nome único aí depois e africano né? parece sim e o último é um nome tão americano nada parece que não sobrou nada da ascendência dele Marcos Clinton Marcos com U total aí eu preciso é pra preciso ler a história dele pra saber se faz algum sentido nossa aliás agora que eu botei aqui a telinha do eu abro no computador só quando eu tô na reunião né? aí fica realmente aqui tá os títulos dos capítulos do lado do sumário e a e a árvore genealógica né? então tipo tá tudo assim né? F, A, S, K e N, S aí realmente fica bem do ladinho do outro bem claro assim cara é uma galera né? nossa galera aliás a pronto lembrei que eu ia falar que eu ia falar assim aquela hora vamos ter aquela coisa boa gente coisa boa neste livro é realmente a essência do que conecta nós todos sempre né? os afetos porque tem uns amores aí que são lindos não é? pronto deixa eu focar nisso porque uma garra e uns amores assim como inclusive esse cara que eu comecei eu encontro falando que então ele né? a esposa desaparece e o nível de amor de busca dele é tão alto que ele cara ele vai atrás ele pega imagem não é aquela hora que ele se arrisca com o policial eu nossa sabe né? eu já falei aqui que eu sou covarde e eu fiquei doida eu fiquei filho o que você tá fazendo? porque tipo exatamente não é um policial não sei se é um policial mesmo que chega né? mas como ele tá imprimindo a foto da esposa imprimindo não mentira né? imprimindo a louca um cara fez o desenho pra ele né? então é a única folha que ele tem inclusive que o cara desenhou ela bem parecida e ele sai por aí com essa folha atrás e aí numa dessas ele tipo assim incomoda um branco lá né? e aí que tá numa época onde ele o documento dele é falso tipo de fato ele é escravo fugido então de fato ele é alguém que não pode ser visto correr risco né? e aí nisso ele fica lá não moço por favor você não sabe dela só tô procurando e eu o que você tá fazendo? nossa tipo sai daí brother esse cara vai casquetar contigo não e é o alívio quando o cara libera ele né? tipo e você? porque ele chega e fala assim e você? o que você tá fazendo? você deve ser um escravo fugido né? não sei o que ele não eu sou um homem livre não sei o que vai dar merda vai dar merda ainda pensando nisso porque as crianças iam ficar sem pai e sem mãe né? tipo um combo aí eu puta que pai aquele desespero mas é ok então assim o amor aí que faz umas coisas muito doidas eu gosto de pedir o Jéssica é também legal eu também acho legal a parte do eu não sei o nome dele do que é que partiu pro mundo da droga daí sim ele chega na casa lá no final daí a mãe dele meio que assim ou você faz uma escolha ou você vai não sei o que ou você fica aqui eu vou te ajudar é bem legal porque daí ele escolhe ficar né? escolhe tentar se reabilitar eu achei bem legal essa parte essas conexões são muito boas são muito legais o cara da cicatriz mesmo é uma delícia aquela cena que ele se apaixona pela menina que é a menina que cuida das coisas dele da casa dele cozinha pra ele e tal não sei o que e aí ele pega e se vê apaixonado por ela e passa os cinco anos até ele levar ela lá pra ir de tamanho mas pronto são essas coisas que dão esses quentinhos né? as pessoas unidas pelo amor pela pela pelo por querer né? tá junto com o outro e tal que é todo e a menina parece que é bem nova né? a escritora né? a autora sim sim eu lembro a das fotos que eu colhi na época né? deixa eu até dar uma olhada aqui de novo na IH a lista com pessoas com menos de 35 anos sim cadê aqui? ah não tem o Wikipedia dela? não, claro que tem é de 1989 nossa ela tem 32 né? ela começa bem jovem né? a escrever é jovem agora ela tem 32 quando ela é agora 32 o caminho de casa é de 2016 ela é de 89 eu achei um livro bom muito bom sim sim é um livro que foi e não e ganhou muita coisa muita coisa eu lembro assim pelo menos ou foi essa sensação porque eu acho que foi um livro que realmente quando eu fiz a seleção curadoria quando você bota as hashtags no Instagram as pessoas vêm realmente era um que assim tava aparecendo né? inclusive eu quero fazer no final do ano vamos ver se eu sei que nem todo mundo ficou né? mas vamos fazer aquelas enquete lá de qual foi o favorito o top dos 12 livros né? a gente votar e ver aí quais foram os queridinhos dessa seleção eu li 3 só mas dos 3 que eu li pra mim o melhor cara o melhor é o outro o Soberado Leão o próximo? nossa cara aquele ali ganha assim pra me disparar ó ó o incentivo ó o incentivo consciência negra melhor disparado tem duas semanas pra ler eu gostei muito mesmo muito mesmo cara muito só que assim pesado também viu? então assim tem cena ali que a galera vai derramar a lágrima porque tem um status ali que choca não choca não vai fazer faz parte do livro já foi é tanto choque choca dando choque então quando ela escreveu quando ela lançou ela tinha uns 20 e poucos uns 27 26 eu acho né? vocês acham que tem alguma coisa de autobiográfico nesse livro? tem alguma história que ela tenha vivido? alguém próximo a ela? não eu acho que a questão até já abrindo aqui nas primeiras frases de biografia dela eu acho que a questão biográfica é o fato de que justamente ela nasceu em Gana mas ela cresceu em Alabama nos Estados Unidos então acho que justamente ela teve essa sacada dos mundos dos pretos que estavam nos Estados Unidos né? pros que ficaram e tal então nesse lugar eu acho que ela se alimentou aí né? toda a experiência tanto é que ela mora hoje na Califórnia falando em onde que a autora está ou mora vocês conseguiram vocês chegaram a ver o vídeo da Paulina recebendo a notícia do Camões? gente é muita é muita eu nem sei o que dizer é muita simplicidade muita lindez assim porque é muita é muita tipo né? aquela coisa tipo tudo tudo naquele vídeo é ah porque eu estava colocando a comida no fogo não sei o que que eu nem sei depois que eu vi essa comida que normalmente eu gosto de ela até fala eu gosto de não sei o que né? com a comida mas aí desse jeito nem sei como é que ficou ai foi muito bom cara muito bom e aí hoje inclusive lá naquele outro né? o o Africa em Livros vou até pegar aqui que pelo visto como ele disse esse ano é o ano da África porque da literatura africana né? ó postou aqui ó mais dois pra conta definitivamente 2021 é o ano da literatura africana mas dois autores acabam de ser premiados o sul-africano Damon Galgou acaba de vencer o Booker Prize de 2021 que porra é um prêmio super consolidado um dos mais tradicionais criado em 68 no Reino Unido ganhou com o livro The Promise A Promessa que narra a decadência da família Stuart Branca em Nova África do Sul pós-apartheid e o senegalês Mohamed Meghbosar ganhou o Goncourt que é o maior prêmio de literatura da França pelo livro A Mais Secreta Memória dos Homens que consta a busca de um pesquisador que conta a busca de um pesquisador pelo paradeiro do escritor fictício Um Rumbau de Negro e aí ele só cita né? Há algumas semanas a moçambicana Paulina ganhou o prêmio Camões a zimbabuana Tissi né? recebeu o prêmio de paz na livraria de Frankfurt e a África também ganhou o sexto Nobel de literatura né? esse ano com o tanzaniano do Reino Unido Abduzarak Gurnah então esse ano a galera acordou a galera acordou pra África e aí a galera ganhando todos se eu ainda tivesse pique porque eu realmente estou sem pique pra continuar o clube com tanta tanta coisa aí eu pensei agora que a curadoria só poderia ser os livros premiados desse ano né? foi tanto prêmio dava pra fazer a curadoria só com os próximos ai gente mas não eu vou me animar eu vou dar a pausinha de janeiro e eu volto volta pra sofrer né? falando em sofrência eu lembrei de um assunto de ontem triste né? que a gente perdeu a Marília mas a Patrícia Milani é só tá falando aqui né? que no chat que ela leu o quarto de despejo no mês passado e ficou chocada como as coisas continuam iguais ou talvez piores do que na época que os diários foram escritos Milani o quarto de despejo também é um dos meus top livros desse ano né? pra ler do Fala Preta porque a gente não leu ele aqui é um golpe você leu né Ione? li é um golpe Marcos você já leu o quarto de despejo? eu te convido é é é uma leitura bem rápida só que vai te rasgar do início ao fim mas dá pra chorar menos ou mais não sei depois de ter lido os outros acho que mas você conhece já sabe de que obra a gente tá falando? sei sei ele tá no meu carrinho no carrinho do eu tô tentando comprar só mas ele tá ótimo é é isso aí mesmo não tem palavras assim eu eu sou dessa que me falasse qual o livro que a educação básica tem que ler ali os adolescentes quarto de despejo quarto de despejo de defeito de cor juntou quarto de despejo de defeito de cor eu já acho que quem sair da educação básica com essas duas leituras bem feitas a gente tem chance de ter um um Brasil um pouco mais assim consciente porque se eu tivesse saído da educação básica com essas duas leituras também já muita coisa teria sido diferente eu acho na minha caminhada eu aliás costumo brincar que se eu tivesse feito as leituras que eu tenho feito nos dois últimos anos eu não teria tido filho com um homem branco o Caetano não existiria eu acho que provavelmente isso não teria acontecido porque a nossa cabeça vai pra outros não meu pai do meu filho é incrível maravilhoso meu melhor amigo né inclusive é o filho da Cecília né que participa aqui do clube e aliás ela não está aqui hoje porque ele está me roubando dela porque ele foi pra São Paulo visitá-la e a única coisa que eu falei com ele foi não me tire a Cecília nas duas horas do clube dito e feito Cecília não está aqui porque está com ele eu falei Cecília você vai entrar no clube ela ah tô aqui com o Dieguinho falei show então assim amo muito né claro mas assim fico achando que realmente eu seria outra Jéssica né então assim eu não teria tido eu não teria seguido por esse caminho de ter um filho com ele acho que enfim é então Jéssica eu até falo com a minha mãe assim também esses assuntos que às vezes ela reclama ai que não sei o que meu pai é bem foi bem cachorrão assim e às vezes ela ai que não sei o que que na minha minha juventude eu poderia ter casado falando e tal eu falei mãe mas se você tivesse casado falando e tal você não teria não entendeu então assim não eu não falo isso na frente do Caetano não não pode não assim mas é é não é outra vida a gente foi especulando esses caminhos da vida mas né mas defeito de cor ai Milani novembro e dezembro Milani não olha ai a Milani já me assustou porque se a Milani está dizendo que vai ler defeito de cor que tem mil páginas daqui pra frente Milani você tem dois livros aqui nesse clube pra ler de trezentos e poucas páginas com defeito de cor com mil páginas e já já fiquei tenso aqui tem muito clube esse ano que leu defeito de cor esse passado no ano inteiro tipo começou em janeiro e está fazendo porque mil páginas antes de entrar no clube aqui eu já tinha comprado esse livro porque eu posso ficar antes de comprar o livro eu posso ficar vendo ali o que o pessoal fala do livro e as estrelas daí eu achei bem interessante eu comprei ele está aqui parado ainda está esperando a leitura mas eu estou num propósito também eu já estou como eu estou aposentado agora eu estou lendo três livros ao mesmo tempo e a cada 15 dias daí esses 15 dias agora eu estou lendo eu estou conseguindo conciliar aposentadoria aí na luz nosso caminho senhor queremos ai ai sim não mas eu li eu li até o momento que eu percebi que ela ia ah não a Patrícia não leu ainda então não posso falar eu percebi que ia ter uma mudança na história que ia causar um sofrimento maior pra mim pra ela também pra personagem mas pra mim ai eu falei ah não não me diga que isso vai acontecer ai ele está lá paradinho agora criando coragem pra é não são muitos reviravoltos em defeito de cor e vai pro caminho é o final você quer dizer tipo assim já está ali na terceira parte né digamos já ela já tem os filhos já já casou já se não mas não conta não conta mas aí enfim ai gente muito bom muito bom muito bom é sobre esse aqui então agora deixa eu ver a gente tem mais alguma coisa tem que comentar alguma coisa estou aqui lembrando a Aqua a Bena outra coisa que eu ia falar o 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 acho que pelo menos a mesma pessoa só que pode ver que elas estão em dois tons de cor assim uma da outra será que tem essa relação digamos de o negro ficou na África e o americano citado alguma coisa assim será que tem a ver acho que pode ser mas acho que agora você me fazendo olhar pra cá pericletia sobre ela eu acho que também pode ser uma coisa de talvez desse apagamento desse fusionamento né tipo assim você começa africano e aí você vai se fundindo com né com esse fundo aí com a outra coisa acho que me veio essa outra sensação eu já pensei na ancestralidade que a gente tá mas a gente tá sozinho né eu já pensei nisso até queria falar que eu chorei no final do livro porque tem aquela frase eu cheguei atrasada não sei se vocês já comentaram sobre isso que fala que nós somos o sonho dos nossos antepassados né então eu vejo muito isso no livro todos querendo ser livres e tal e lutando por aquilo e no final aqueles dois juntos né e quando ela fala que você voltou pra casa aquilo é muito lindo ai gente eu dei spoiler agora já era eu achei aquilo tão bonito porque a gente que tá aqui no Brasil que tem ascendência né africana em algum momento da vida a gente não sabe qual que é a nossa casa a gente não tem pra onde voltar a nossa casa é aqui né então mas eu fico olhando pro meu filho pensando assim nossa ele pode estudar eu pude estudar eu pude tantas mulheres que vieram antes de mim que não puderam estudar eu pude fazer mestrado eu pude né e agora ele tá podendo estudar na escola particular e tal e a vida tão tão melhor assim é fruto de muito trabalho de muita luta de gente que veio antes da gente então eu acho que o bonito desse livro é a ancestralidade a vida não é fácil pra ninguém né não tá fácil não tá fácil agora não era fácil antes mas mas vale a pena né a gente continuar assim eu acho que o bonito do livro é isso sim sim é legal esse olhar também da capa pra ancestralidade acho que também e acho que se você for ver é essa não lembrei de um estudo que eu lembrei porque esses dias eu caí esses dias não esse ano eu caí num vídeo da de uma é uma também uma dessas figuras intelectuais negras né que que apareceram aí nos últimos anos a Catilsa Ribeiro né e aí ela pra mim foi assim um baque porque realmente eu nunca tinha escutado essa esse lugar de fala dela ela ela se coloca e a teoria dela como uma uma preta em diáspora tipo é esse esse entendimento dela né então a conversa lá a palestra o seminário baixo papo que eu vi é toda uma linha de que tipo eu sou africana é aliás é isso eu sou africana eu sou africana mas eu estou em diáspora né eu eu então assim não sou daqui né eu fui colocada aqui então é toda uma tem o nome desse lugar que ela dá esse estudo né essa linha teórica né de discussão na sociologia é que não sei agora deixa eu ver aqui eu achei muito caraca velho por um momento que foi tipo assim que viagem tipo caralho porque eu nunca tinha visto assim com tanta propriedade tipo assim não a gente não a gente tá aqui porque nos pegaram porque nos tiraram de lá mas nós mulherismo mulherismo africano né o nome da linha dela quer dizer que não é dela né aqui mas ela é alguém que fala muito sobre essa essa linha enfim eu quero até eu tava até querendo rever umas coisas nessa perspectiva assim porque eu lembro que me impactou muito assim nossa eu acho que eu quero ouvir essa conversa de novo com ela porque era um lugar muito contundente assim do do lugar de retirada dos direitos do lugar de retirada da identidade desse lugar que ela tava se colocando como uma apropriação mesmo de que nós somos africanas em diáspora nós enquanto mulheres nossos companheiros que foram tirados de lá então era todo um discurso desse de voltar pra casa né que a Xênia trouxe assim um discurso de de voltar pra lá e tal de sair daqui pra voltar pra lá será o olhar dela né eu ok mas é isso lembrei disso você também teve essa essa sensação de de contos Xênia não na verdade não eu eu perdi essa parte vocês discutiram isso mas eu não tive essa sensação não mas em um momento eu eu falei assim aí eu não vou ficar preocupando de onde vem quem vem porque parece que a história é uma só sabe parecia que a história não importava quem tava qual o nome do personagem a história é de todos sabe então eu já eu já me desapeguei de tentar mas no final já tava bem claro né qual que era o ramo da família quem tava onde e tal é mas eu achei que nossa como que é parece que é a história de uma pessoa só e pode ser a história de qualquer um de nós assim é então eu meio que desapeguei pensei nessa coisa da história ser a mesma sabe a história tá se repressando repetindo e sempre aquela luta por isso que eu já não não me preocupei tanto com em seguir ou a como é que chama árvore genealógica sim sim mas como é diferente né como é diferente a luta de quem permaneceu na África né e a luta de quem foi levado né pros Estados Unidos foi traficado pros Estados Unidos como é diferente até a própria consciência de africanidade vamos dizer assim de tudo que aconteceu como que é diferente o jeito que eles a Marjorie e o Marcos eles lidam com isso sim e como que é assim lembrando disso que era uma coisa que eu também queria comentar sobre aquele 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 cara que justamente chega lá no Harlem né e começa a se afastar né se distanciar da da companheira dele né pra poder ser aceita pra poder conseguir emprego né pra é muito cara é muito impactante assim o dia que eles se separam né assim tudo que tá naquela cena assim que significa aquele encontro no banheiro no banheiro é é e e e assim aquilo me pega muito né esse tipo de coisa me pega muito né que eu acho que eu já falei aqui nesse meu lugar assim porque me pega exatamente isso a gente quer tanto participar ser aceito enfim como eu tava falando a gente não quer dar problema né que aí quando a gente consegue chegar num lugar que que olham a gente enxergam a gente ou então tipo sobrevivência o jeito que eu tenho de arranjar um emprego é você não vindo junto comigo porque se souberem que eu sou casado com você não vão me dar um emprego né tipo como é que eu vou fazer eu tenho que trabalhar né tipo assim que é a reação que o cara tem na primeira vez lá né que é que ele vai entrar pra procurar um emprego e o cara você tá com ela você é casado com essa preta aí né tipo assim aí não tem emprego aqui não né então assim ele começa a ter que realmente andar na frente da esposa ela atrás fingir que não conhece ela na rua enfim e ao mesmo tempo ok nos inícios ele tava voltando pra casa tipo ainda né amando muito ela apaixonado e tal mas é isso vai passando o tempo ele vai se estanciando cada vez mais porque ele começa a fazer parte de outro grupo de pessoas né é uma mentira que ele vive são dois personagens né são dois dois locais diferentes né assim mas eu tô falando isso porque sempre quando eu tô interposto nas minhas próprias causas aí eu sempre penso nisso né tipo eu eu tento me defender sempre na lógica né de que pô tu realmente num país homofóbico bolsonarista e eu vivo com a minha companheira e a gente mora num prédio cheio de família tradicional tipo com os filhos brancos que tipo são amiguinhos do Caetano que descem pro prédio são as crianças que o Caetano brinca lá embaixo sacou então tipo assim é eu faço de tudo pra tipo é claro que eu acho que as pessoas suspeitam mas a princípio tipo não é óbvio não é claro e não não é não é eu faço de tudo pra realmente a relação que eu tenho com a Suelen tipo só dentro de casa só dentro de casa tipo então fora daqui e assim a escola do Caetano na frente de casa então eu tenho todos os meus medos tipo assim nunca quis ah que ele sofra algo na escola que não sei o que então tipo e eu sou muito preocupada com isso eu sou muito só que é isso né isso causa tem várias coisas que são tristes né eu por exemplo tenho várias vezes na rua que às vezes eu quero tocar às vezes eu quero mas eu me contenho ou enfim e eu sinto que é isso principalmente quando começou o governo Bolsonaro tipo meu vizinho da frente é extremamente bolsonarista extremamente tipo então e eu já eu não sei como ele me achou no Instagram não sei o que aí eu já vi umas postagens dele muito tensa então tipo assim eu tenho minhas fantasias dele ter arma de casa sei lá que fala entendeu tipo assim eu tenho medo é isso eu tenho medo e aí tipo como se fosse assim a minha lógica de sobrevivência eu dou esse limite né pra minha companheira tipo tem uma boa parte de mim que realmente acha que tipo se não tivesse Caetano eu teria eu não eu 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 estaria me expondo tipo tem uma boa parte de mim que é como mãe que tem esse discurso tipo mas ao mesmo tempo eu fico sempre vendo né quando a gente lê as histórias assim tipo a gente fala que tá fazendo isso pra proteger o filho mas aí em que medida também sabe ah é tão complexo é muito complexo mas é isso assim eu fico vendo como é isso como que a gente faz certas coisas quando a gente vive numa repressão quando as pessoas não aceitam nossos grupos nossos quem a gente é e como que a gente tem que se adequar e tá ali pra ninguém olhar feio ou ninguém prejudicar a gente ou ninguém fazer mal pra gente nem pra gente nem pra quem a gente ama e essa essa dificuldade assim mas mas tem melhorado cada vez mais na verdade quando tem a tem melhorado porque já passou um tempo também eu tô um pouco mais segura tipo a Suelen já é conhecida no prédio porque ela ela dá aula de capoeira pra algumas crianças né aqui e aí é acaba que tem criança que convive muito aqui dentro de casa né vive aqui com Caetano então assim já teve já teve a Paula já vocês são namoradas não sei o que a gente ri e aí eu já fico tensa a menina sai eu já fico caralho caralho essa menina os pais dela vão proibir ela de conviver aqui em casa Suelen e é muito doido porque eu acho que exatamente como eu fui criada pra numa cultura homofóbica tipo eu tô sempre com esse pavor de que vão pensar muito mal da gente tipo não vão deixar uma criança não vão deixar ela frequentar mais aqui em casa porque são as duas lésbicas devassas tipo assim sacou velho tipo e aí eu fico Caetano vai perder a amiguinha cara é umas coisas assim também que aí eu fico ai meu Deus enfim a dor precisa ver ó o medo de viver Ione você tá não sei se sua boca tá mexendo mas não sei se eu tava aqui é que tenso né que triste isso ter que viver assim não imaginava eu achei que vocês vivessem de boa sabe sem no mundo faz de conta né a gente acha que todo casal homoafetivo é linha de frente que estão enfrentando que é o casal Paulo Gustavo e sei lá como que é o nome do marido enfim enfim a gente acha que todo casal homoafetivo é assim não é né e é muito louco né porque uma parte de mim quando tem essas pessoas representando dando força né pra que a gente se exponha tipo é lindo mas aí por exemplo aquela coisa você fica caralho velho você pega comentários de publicação da morte do Paulo Gustavo coisas horríveis horríveis de gente tipo é isso mesmo Deus não permitia tinha que ir sacou tipo assim aí você fica cara se fazem isso com a celebridade um homem que ele é branco tipo em público nos comentários na rede social tipo eu como mulher negra mãe de uma criança eu tipo eu fico quem sou eu no jogo do bicho por um lado me dá confiança mas por outro lado é tipo deixa eu ficar quieta tá porque não quero melhor andar atrás né então mas é isso é isso é dar coragem de cada um a Sarah é muito mais corajosa que eu então ela vai então ela tem às vezes ela tipo assim já teve alguma foto ou outra assim enfim mas eu tento ao máximo no meu Instagram não tem nada não tem nada mas é isso mas ela tá sempre lá né porque ela tá lá tipo na família né tipo alguma coisa assim meus pais é tipo no aniversário da minha mãe por exemplo agora tá a foto lá ela tá lá no aniversário da minha mãe né então ela tá sempre nas fotos né assim de alguma forma quando eu tenho foto mas tem uma história engraçada aqui pode falar engraçado que eu trabalhava assim aí eu achei engraçado não sei se vocês vão achar não daí eu trabalhava na cidade aqui do lado da minha cidade cidade pequena também e daí um dia a gente recebeu um documento que é um mandado de prisão então a pessoa tava com o mandado de prisão foi expedido então a gente como prisão a gente tem que ir lá e ó você tá com o mandado de prisão você tem que seguir a gente com a delegacia entregar você e tal e daí só que era uma era uma menina essa a gente conhecia essa menina ela era lésbica e a gente chegou na hora lá e daí chamamos ela e tal e falou assim assim assado e tal você tá com o mandado de prisão acompanha a gente você tem uma delegacia você tem um documento a gente não sabe a gente leu por simples ó essa bronca tua é do passado ah eu lembro não sei o que pés de gaiar não tem nada a ver ah tudo bem aí ela pegou ela morava já com a com a esposa dela lá não sei se e ela tinha um filhinho assim tinha o que uns três anos eu acho três anos é pequenininho e daí tá né aí chegou ali na na viatura e a gente começou eu e meu parceiro começamos a trocar ideia com ela porque a gente conhecia da cidade e tal a menina a gente chegou e daí assim a gente falou pô mas a gente ficou meio curioso assim pô você como é que foi a questão do seu filho você porque ela a pessoa digamos é não é uma pessoa boa de dinheiro assim não é uma pessoa rica é uma pessoa bem humilde aí a gente ficou assim pô mas como é que foi a questão do teu do teu filho você fez alguma coisa assim na ação ou ela ela começou a contar a história ah não é porque uma vez lá eu tava meu patrão a gente tomou uma cachaça e depois rolou não sei o que e tal e aí nasceu o fim e tal daí a gente ficou pô mas aí ficou naquela uma eu e meu parceiro começando a conversar daí eu perguntando pra ela assim tá mas daí pô mas você gostou de sair com ele assim ela não Deus me livre é credo não ai cara foi bem engraçada essa história daí a gente conversou daí a gente mandou ela a gente fez a documentação ela foi presa coitada cara tipo meu puxou uma cadeia violenta daí aí a gente não ficou sabendo mais dela foi pra outra cidade mas foi isso que foi engraçado ficou curioso é eu acho que assim eu acho que a minha família ela é bem diferentona né eu tenho um filho com meu melhor amigo de fato a gente nunca foi um casal o Diego queria ser pai eu sou a melhor amiga dele sou e aí ele me convidou pra ser pra ser mãe né foi assim que o Caetano veio eu sou bissexual antes da Suela inclusive eu namorava o Daniel o Daniel e aí olha só é muito doido também eu acho que tem agora falando com vocês eu lembro na verdade tem vários medos em mim de não me encaixar nas regras morais da sociedade porque com o Daniel lembrei agora mas o Caetano era pequenininho ainda não frequentava muita escola então foi só um pedacinho do namoro o Daniel ele ele começou como é que fala não Daniel não o Caetano começou a ter que ir pra escola e aí o que acontece o Diego é extremamente próximo de mim né a gente assim as pessoas normalmente pensam que a gente tenta junto a gente pensa a vida junto viaja junto faz semana junto tipo assim o Diego quando alguém me namora ou namora o Diego a pessoa tá ganhando o trio aqui junto né de alguma forma tem uma presença né assim a gente tem um filho que nos conecta pra sempre a gente é muito amigo e aí eu tô falando isso por quê eu nesses meios até moralistas de ser vista como sei lá tá traindo vagabundo não sei o que porque exatamente na escolinha é isso tá eu e o Diego a gente vai junto ah oi pai oi mãe acham que a gente tá junto inclusive porque o Diego é presente eu sou presente a gente tá lá e tal então quando o Daniel aparecia ou ia comigo eu falava o Daniel tentava tipo parecer que era meu namorado parece não porque era meu namorado eu falava assim Daniel não cara não tem lógica um dia eu tô na escola eu tô chegando com o Diego que é o pai do Caetano outro dia eu tô com você tipo assim eu tenho uns medos tipo assim o tempo inteiro de várias instâncias assim sabe tipo de ser julgada de ser moral porque inclusive é um olhar que eu sempre tive por exemplo é claro isso o Daniel também não é da minha cabeça quando eu tô na rua com o Caetano é muito diferente de eu estar com o Diego tipo assim quando eu sou a menina na rua com o Caetano a menina preta com a criança tipo eu não sou é como se o Diego o homem branco autorizasse a nossa existência tipo é muito diferente tipo eu já estive em ônibus por exemplo com o Caetano e da pessoa realmente ficar incrédula tipo assim nossa mas você é tão novinha como é que você faz tipo assim esse filho sabe tipo assim como se fosse assim como é que você é mãe de ser criança de onde vai ser criança quanto ano você tem sabe tipo assim as pessoas se dão o direito de realmente julgar pensar mal enfim e aí eu me sinto desconfortável teve uma vez que um senhor um senhor o Caetano era um bebê eu estava com o Caetano no carrinho nos girafas ele realmente e o Caetano não é preto preto né o Caetano tem traços claro né a gente fala que ele é um menino preto mas assim tô falando assim o senhor duvidou que ele fosse meu filho como se fosse assim tipo assim ele realmente ele falou assim essa criança é sua mesmo como se fosse assim o que você tá fazendo com essa criança aqui tipo sabe tipo assim a sensação que dava era tipo assim de quem você pegou essa criança sacou e aí tipo e é outra coisa quando eu tava o Diego do lado caminhando comigo me autorizando sabe então assim acho que por isso eu tenho muitas eu tenho muitas coisas sobre como me enxergam fora e como esse impacto do Caetano uma história dessas que eu tenho um pavor que eu acho que nunca vai acontecer Caetano Caetano até se parece hoje né ele não é mais um bebê então hoje tá aí minha cara mas uma vez eu vi né saiu na reportagem que uma mulher negra tava com a criança no banheiro mas ela tava viajando mas a criança não era da cor dela mesmo e um surto uma mulher querendo roubar a criança sei lá uma mulher branca e realmente ou seja a mulher começou a fazer a cena tipo e ela vocês tão entendendo o que eu tô falando que a mulher branca fingiu que era mãe da criança que não era ela e na hora inverteu isso pra acusar a mulher preta falou assim ó você tá roubando meu filho e ela tipo hã? ele é meu filho tipo e aí começou uma briga sabe tipo assim realmente a mulher tava velho olha as loucuras que acontece com as pessoas sabe então assim as pessoas elas pensam muitas coisas pela estética pela aparência ah e outra que essa é especial eu tava na fila da Neroi Merlin segurando o Caetano de lado com o Diego que ele tava indo pagar uma conta a gente fez compras da Neroi Merlin entrou na fila aí o Diego está de lado o Diego está de lado em direção ao caixa eu estou então quer dizer o Diego está de lado não desculpa o Diego está na fila de frente ele tá na direção da fila certo e eu estou de lado conversando com o Diego com o Caetano no colo e o Diego por não estar tendo contato de olhar comigo ele só tava me escutando que eu tô aqui ah honey não sei o que não sei o que inclusive a gente devia não sei o que o segurança veio tocou meu ombro e falou moça você não pode pedir dinheiro aqui aí na hora eu você demora sério porque na hora você processa aí sabe você faz o 360 tipo ah entendi tipo eu tô de lado segurando um bebê tipo pequena preta do jeito que eu sou parecendo tapes de comida enfim ok pro homem branco que tá olhando pra frente que tá inclusive que talvez claramente corporalmente né não tô conversando com essa pessoa ela tá sozinha que não era né a gente tava escutando tava de lado velho aí assim na hora só foi é um choque né um susto então você só olha assim tipo aí me veio uma emoção forte meu olho encheu d'água aí eu falei eu não tô pedindo aí o Diego também não entendeu direito o Diego não escutou né e na hora o cara meio que viu aí ele até virou pros outros caras e falou assim ué gente vocês não disseram que ela tava pedindo porque eu acho que já tinham visto na câmera sacou aí acionaram ele aí não sei o que sabe acho que é por isso acho que eu fiquei um tempo considerável do lado desse homem branco falando e não saía de lá então eu tava importuna na porra do cliente sacou então aí viram na câmera sei lá o que acionaram e tal então assim é é isso né as pessoas falam a gente é louco porque mas eu fiquei não é não é não é e aí era isso assim né então e aí se a mulher dá um berro e manda essa pessoa pra algum lugar bem ruim é a louca não é é a louca é a louca Jéssica é que vocês vocês são vocês são mulheres mas assim é eu também faço por não por esse esse que você falou mas assim eu percebo muito por exemplo eu sou um cara alto tenho quase um 90 e eu sempre eu gosto ainda meio largado assim camiseta mas assim eu percebo muitas vezes de eu estar andando alguém está na minha frente assim ou passou por mim alguma coisa tal tal de você estar caminhando eu vi alguma coisa escrita um tempo atrás da pessoa com medo de me roubar o cara é ladrão não sei o que dá aquelas olhadas atravessa a rua mas é batata aí dá aquela vontade de você sair correndo e chegar lá e diz ó pode ficar tranquilo eu não vou te roubar pode ficar tranquilo aí pode mas eu percebi várias até hoje eu percebo você está em algum lugar a pessoa se você está na frente atrás da pessoa a pessoa fica com medo tremendo de medo olhando os lados entra numa loja sim daí eu eu levo uma boa vou falar é fazer o que sim sim é não são muitas são muitas no meu prédio é assim eu moro exatamente no centro de Brasília então assim vira e mexe né alguém tipo assim já teve uma moça que claramente era uma empregada doméstica claramente assim porque então ela falou comigo e aí ela deduziu né como ela me olha também ela me vê como uma aliada alguém do mesmo do mesmo classe que ela e tal então ela realmente me viu debaixo do prédio e ela falou assim ó você sabe se sua patroa que ela já deduziu na hora você estava aqui eu estava trabalhando né você sabe se sua patroa está precisando se ela tem uma amiga né tipo assim então ela já entendeu que eu era empregada também ou babá enfim então já fui já teve umas duas três vezes esse tipo de situação ou então quando uma vez também eu morava numa casa numa casa mesmo que aí na casa sempre tem né os pedintes prédio não tem né porque a gente mora no mas aí eu estava na porta da casa e tal aí o cara vinha falando assim você pode chamar sua patroa lá para eu conversar com ela pode falar né então assim é isso já veio e tem essas deduções mesmo e é isso eu acho que vai de cada um lidar eu acho que exatamente as emoções assim eu quando eu chorei meu olho cheio d'água na hora eu viri para o Diego só falei assim fui indo para o carro aí eu fui na hora e só ouvi o Diego falando de longe né tipo vocês estão doidos vocês tem que ter mais cuidado vocês estão se quer alguma coisa assim fui para o carro mas depois quando eu conto isso para amigos meus né ficou puto com o fato de eu não ter tipo assim puto assim cara Jéssica se fosse eu eu tinha chamado gerente o DFTV a Globo tipo assim eu tinha realmente descido o sarrafo ali sacou e eu falo cara é tão doido porque eu nessa minha estrutura tipo mental eu eu já penso no próprio segurança que é vítima da porra da estrutura velho porque o cara também não era branco segurança que que segurou no meu ombro sacou então assim ia fazer um barraco esse cara ia ser prejudicado sei lá velho sei lá na hora tipo não é uma coisa tardar a outra entendeu que eu só tipo assim eu entendi eu entendi o que ele viu eu entendi uma negra magra na lateral segurando um bebê um homem branco olhando pra frente sem dar a conversa pra ela ok é uma pessoa pedinte na fila incomodando o cliente é isso que ele viu tipo tá bom ok doeu mas sabe sabe então assim é são muita coisa sabe eu acho é muita coisa sempre muita coisa assim foi tempos atrás já que o Caetano era bebê né mas hoje a resposta pra essa reação se ela tivesse ocorrido seria o funcionário é a terceirizada e ele foi desligado sim vamos rever as nossas práticas na contratação das terceirizadas é como se ele não na outro dia daqui a um mês você vai lá com o mesmo bebê e o outro segurando você vai na mesma coisa que a gente sabe como a Jéssica falou que uma vez perguntaram pra mãe dela se a mãe é negra se a mãe era a babá sim eu tive uma tem uma colega que eu não sei bem se ela é colega ela é irmã de uma amiga né que infelizmente ela era digo era porque eu não sei mais como ela está agora ela era assim se casou com o branco assim conscientemente porque ela acreditava que todo o racismo que elas sofriam era porque assim porque tinha que se casar com o branco pra clarear a família entendeu que não adiantava ficar lá na lógica do racismo aí o filho dela não deu certo saiu preto mas a filha deu certo pros padrões dela pelo menos que saiu mais claro e ela disse que contou uma vez que a ela estava numa loja e a criança começou a chorar a dar escândalo sabe e ela não conseguia nem convencer a criança de que precisava parar de chorar que aquilo não podia dar certo e nem sair da loja com a criança porque podiam pensar que ela estava roubando aquela criança que ela ficou lá desesperada um tempo o que eu faço o que eu faço o que eu faço até que sei lá como ela saiu daquela mas era assim era o risco de se eu pego a criança a força e falo para com isso não sei o que vão dizer que eu estou raptando se eu não pego e deixo a criança lá chorando vão dizer que eu agredi a criança e ficou um tempo nesse parafuso na época eu 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 era mais jovem assim mas não pensava muito né aí eu pensava para ela assim tá vendo bem feito agora não eu sei bem feito foi escolher o outro lado mas eu tenho também assim o meu sobrinho ele é bem negro e casou com uma mulher muito branca então quer dizer que a criança não saiu preta e nem parece quando está distante dele a gente reconhece porque ele se parece fisicamente com o meu sobrinho mas a gente olha ali e fala é um menino branco não fala é um menino pardo né nem nada e mas aí assim a gente fica sempre muito preocupada quando eles estão eu pelo menos fico né quando eles estão sozinhos assim que sai o Bruno e ele só das pessoas entenderem que ele é o pai sabe porque e não e não haver essa suposição de um possível sequestro alguma coisa assim sem ele passar por uma situação dessa mas esse meu sobrinho é um que escolheu fez uma escolha assim parecida com a do personagem do livro de ir morar numa cidade pequena ele foi morar numa cidade quando ele tinha os 18, 20 anos ele foi morar numa cidade pequena chamada Jukitiba aqui do lado e depois agora ele mora num sítio em São Lourenço mas ele quando ele se mudou pra esse lugar quando ele começou a fazer essas escolhas uma vez quando eu perguntei nós perguntamos por que nossa mas o Bruno saiu tão diferente como que ele vai morar no mato viver de outro jeito aí ele falou que ele tinha cansado de ficar levando como que eles falam mesmo? Baku Baku? Batida aqui fala Baku Baku eles tem uma outra palavra não é Baku nem Batida mas quando é interpelado pela polícia sim porque aqui é Baku que eu acho que agora falando com você eu acho que deve vir da palavra Bakulejo deve aqui é Baku não me vem mesmo a palavra agora e aí Marcos dizem o que vocês fazem é Baku Batida quais são os negócios é o que? nem conhecia esse termo teu não conhecia esse termo? é abordagem 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 mas não é essa palavra que os meninos usam mas ele falou assim que já teve duas vezes estava saindo na minha rua foi abordado subiu duas vielas de novo e que não adiantava nem falar mas seu colega acabou de me encontrar ali não aí ele foi morar nessa cidade do interior a gente faz interior aqui mas não é bem interior mas enfim só para que assim disso das relações interraciais mas a gente vive sempre nessa lógica do medo do que pode vir depois né? sim 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 é não e é é infinito infinito é não tem jeito Marcos falou aí dessa coisa de ser um homem negro né? na rua onde as pessoas pensam que vai assaltar e tal tem as tem o lugar do imaginário das mulheres também que vai pensar que você vai violentar fazer alguma coisa e eu lembro muito de um amigo meu preto 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 total pretão dreads e a Bayomi aliás o nome dele de origem africana e a Brasília é muito linda de noite assim é uma cidade livre aberta urbanizada e eu lembro de uma vez falar assim tipo ai como eu queria andar em Brasília de noite tranquila né? e aí ele falou uma frase pra mim que me marcou muito é que ele falou como se fosse algo positivo porque ele tava querendo me oferecer aquilo né? aí ele falou assim uai cola em mim a gente pode sair aí à noite um dia com você e a gente sai andando porque comigo não tem problema nenhum na verdade quando eu ando na rua de noite todo mundo se afasta então é livre é livre o trânsito se eu estou na rua as pessoas vão pro outro lado da rua elas se afastam então cola em mim que a gente dá esse passeio aí e aí eu tipo que que coisa mais doce e pesada de se dizer ao mesmo tempo sabe? tipo assim te oferecendo uma coisa que você quer fazer mas com a justificativa de que é porque as pessoas tem medo de mim então eu sou o próprio perigo e eu estarei ao seu lado então não tem não tem problema né? caralho foi me marcou muito gente vou encerrando de fato de vez Ione a gente tem outro clube 5 horas da tarde temos esse eu tô lá inteira estamos lá então vamos nessa valeuzão Pathy Xenia Marcos brigadão e o próximo encontro então daqui duas semanas dia 20 de novembro sob o olhar do leão nosso penúltimo livro então é nossa saideira tá? dia da consciência negra que é pra já dar aquele estímulo começar o dia da consciência aí ó discutindo um livro africano e qual era a outra coisa positiva? ah o Marcos disse que é o melhor dos últimos três que ele leu né? encerramos aí com esse incentivo beijo galera brigadão obrigada tchau 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 obrigada gente tchau 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 tchau